Beleza galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui com o speedrunner de Oni No caso eu vou ser o Oni versus os caçadores que são esses caras aí, mano E aí, pode falar, mano, como é que vocês estão, velho? E aí, velho? Opa, Garcia, Bruninho e mano, que personagem que é esse, doutor? De novo Ah não, que que esses caras estão, mano, velho? Mas vamos Como é que é? Hã? Mano, não estou entendendo nada, mas enfim, mano, eu vou começar a contar e aí eu vou vazar Mano, literalmente, vocês tem que me matar, tá ligado? Então, 3, 2, 1 e bora que bora, vamos lá, mano Nossa, meu Deus, calma Mano, eu tenho que, no caso aqui, mano, me fugir desses ônibus que já é difícil, tá ligado? E também tem que fugir dos caras, mano, que é mais difícil ainda Mas bom, ó, os caras estão indo, beleza Deixa eu vazar Ok, calma Mano, acho que eu... É o mal que o Oni corre atrás da gente, também É, o Oni corre atrás de vocês e acho que não... Pera, o Muzan corre atrás de mim, droga Isso vai me ferrar um pouco esse par, mano Porque eu quero... Eu vou ter que matar o Muzan uma hora em algum momento Beleza, acho que os caras estão conseguindo despistar, né? Não, ainda tem um cara ali atrás e eu tomo dano de queda Isso é um problemão Bom, vamos começar a abrir as Lux aqui Nossa, 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 que bagulho Deixa eu me ajudar Meu Deus Você tá... Atrás Só quero alguma coisa boa, mano, pra começar Mano E aí, garça? Meu Deus, vai Tá ligado que eu já tô forte aqui, né, mano? Você vai vir atrás... Meu Deus, quanto Muzan, velho Tô com quatro corações Boa Beleza, tomara que venha uma espada com pilhagem aqui pra mim A única coisa que eu quero é pegar pilhagem, rapaziada Por momento é só isso que eu quero, tá ligado? Então, ó A armadura que vai ser útil aqui pra mim Eu só quero não morrer pro Muzan Mano, o Muzan é muito forte, né, velho? Eu tava vendo isso, velho Quase morrendo, velho Droga, droga Os caras vão tudo morrer já, mano? E aí, velho? Não, não Você ia escalar? E aí, rapaziada? Mano, vamos ver, né? Mano, literalmente, galera A gente só... Eu só tenho que ganhar o jogo, mano Basicamente, esqueci, mano De explicar Mas, mano Vocês tem que me matar E eu tenho que zerar o jogo Me preocupar em zerar o jogo Então a gente vai ver Como é que vai ser a situation aqui Desse bagulho, mano Pelo amor de Deus É uma coisa útil pra mim, mano Essa situação vai ficar triste, velho Não, vai vir uma espada dada No seu coração Não vai vir nada não, parça Você tá maluco? Tá maluco? Bom, ó, mano Lembrando, galera Essa addon aqui Está alterada Então, tipo assim Vai ficar mais fácil De eu fazer as coisas e tal E também dos caras Meio que pegando Mano, não Literalmente não, mano Nossa Não, não Não, não faço tipo de coisa, mano Não faço tipo de coisa, mano Não faço tipo de coisa, mano Eu drogou muito sangue de One Quando eu derrotei Meu Deus Eu quase morri, velho Meu Deus do céu, velho Calma Já morre aí, já Nossa Você tá drogando muito, mano Ah, não, não, velho Eu queria matar um One Mas, tipo assim Veio uma Mano A melhor coisa que veio pra mim É uma espada de madeira, mano Ah, não, velho Achei justo Veio um diamante Boa Veio diamante Isso me salvou um pouco Eu acho, né? Vou pegar madeira aqui Conhecer o bagulho que eu vou utilizar Ok Boa Agora, mano Eu posso começar a fazer as coisas Beleza? Tipo, bom Vamos ver aqui Mano, eu não sei se os caras sabem onde eu tô Tá ligado? Mas, bom Eu sei Olha aí, mano Tu sabe, rapaziada Ó Você vai morrer já Tô com medo, mano Tô com medo Vamos ver aqui Bom, vou fazer isso aqui Ô, Luizão Você sabe que você cometeu um grande erro De eu ter me chamado pro vídeo, né, mano? Por que, mano? Você sabe que a maioria do pessoal Não me chama pra gravar Porque eu sou uma pessoa Extremamente competitiva, né, mano? Você é competitivo? Você sabe que as poucas pessoas Que batem de frente comigo É o winner, né, mano? E eu também, né? É, é, é Tá bom Eu sei as vezes, né? Bom, quando eu tô inspirado, né, mano? É Quando você tem vontade, né? Porque teve um detalhe cantante Que você tomou Ah, não, não Aquele bagulho Aquele bagulho eu fiquei triste, velho Aquele bagulho eu fiquei muito triste Cada vez que eu girava Era uma Era Luizão foi morto pro Tutu Ah, não, velho Aquele Mano, aquele Mano, tem uma look block aqui Que eu não quebrei Ah, nossa Eu não vi nada de relevante Mano, aquele vídeo Eu fiquei muito triste, velho Aquele vídeo Eu fiquei muito triste mesmo, mano Porque, pô, velho Eu só queria Surra atrás de surra Não, todos os vídeos, na verdade, né, mano? Eu fiquei muito triste Que todo episódio eu morri De uma forma diferente pro Tutu, mano Não, calma aí Não, diferente não Eu que nunca assisti o anime Preciso de ajuda Eu tenho que matar a Oni Ou o outro? Você tem que matar o Urukudaki É, você tem que matar o Urukudaki Esse bagulho É o cara que tem Aquela mascarazinha Na cara vermelha É, isso, isso, isso Então o foco é matar ele Você tem que pegar Sangue de humano Que é basicamente Ficar matando os Ents O... 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 Como é que é? É, o Urukudaki também O... É, que daí você vai pegar Sangue de humano E vai pegar a respiração deles também Que é muito importante Ah, Oni então não Oni, tipo, pode ser que vai ser útil Mas não muito Na verdade, se você morrer pro... Pro Luizão vai ser pior ainda pra você Olha, Onizinho Vai, mano Vai ser a minha primeira vítima aqui Eu quero ver se pelo menos Consegui fazer um modo bom aqui, cara Ô, Luizão Você tá mal, hein, amigo Deixa eu ver Ui, já veio muito pra mim Meu Deus Os bagulho tão indo bem, véi Nossa, velho Boa O Zonizão tá cabuloso aqui Beleza Boa Eu acho que eu tô vendo o Luizão, mano Pera, eu? É hora de matar ele Nossa, meu Deus Nem fala isso, mano Não fala isso, véi É hora de matar ele, mano Cadê esses caras, mano? É hora de matar ele Cadê esses caras? Eu sei que ele não aguenta comigo Cadê esses caras, mano? Ah, não, véi Eu sei que ele não aguenta comigo Eu já vi que ele tá aí correndo, já Mano, ah, não, véi Ele tava perto de um rio Mano, como é que você sabe Esses bagulho, véi? Eu tava te vendo, mano Viu ter o Nick de longe Porra da mãe, mano O cara sabe mesmo, véi Você tava perto de um riozinho aqui, pá Eu tô indo atrás já, velho Tá ligado, né, meu parceirinho? Olha só, tô vendo o Nick Tô vendo o Nick Em cima de uma montanha Correndo agora, igual louco Ô, parou com esses bagulho aí, mano Tô 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 com medo, mano E aí, Bruninho Quer que eu acabe a garraça dele ou não? Mano, né, Bruninho Dá pra ir, hein? Nossa, senhora Nossa, ele tá vindo na minha direção, família E aí, Bruninho E aí, Luizão E aí, Luizão Shhh Cadê, mano? Cadê os caras? E aí, Luizão Mano, os caras sabem muito bem onde eu tô mesmo, mano Calma E aí, Luizão Tá preparado pra surra já? Vou pegar Crushing Table Vou vazar, mano Tá ligado Mano, tá ligado? Eu não quero Mano, eu tô Eu sou do bem, tá ligado? Eu sou da paz Eu não quero treta, entendeu? Hum, verdade Eu preciso minerar, velho Tá, eu vou desconsiderar você agora, mano Preciso minerar por quê? Preciso de ferro Muito ferro Muito, muito ferro Pra fazer uma espada Seria muito importante isso Mano, eu espero não morrer Tipo, agora, tá ligado? Seria muito bom não morrer Ah, vai, vai Bom, o bagulho é não olhar pro olho do Enderman também Mas, nossa, mano A estação tá triste pra mim, velho Que que é isso, mano? Calma aí, velho Eu preciso farmar, mano X por agora aqui já tá suficiente, velho Calma, deixa eu ver Não já tá suficiente Mano, o pai tá online Eu nem queria falar nada não, viu? Mas serve, você tá uma surra, né? Ui, é boa, boa, boa Beleza Tá, o que aconteceu aqui? Tá, pera Eu tenho que tirar isso aqui Boa, boa Aê, moleque Boa, é isso aí, velho Tá Vamos continuar, mano Esse bloco novo Esse bloco novo aqui Que aparece de Que tem de ferro aqui Junto com esse Mais escuro Será que tá mais ferro? Ah, isso? Cara, eu não sei como é que funciona ainda não, velho Mano, acho que só assim Que você pega ferro agora, né? Se eu não me engano Não, mas é que ferro também tem Dois blocos agora Existe esse daqui E esse é o mais escuro, velho Não sei E achei o Luizão Meu Deus, cadê esse cara? Cadê esse cara, mano? Nossa, Bruno Mata ele, mata ele, Bruno Mano, cadê esse cara, velho? Mano, eu quero muito saber Cadê esse cara, velho Mano, assim você Mano, o cara me deixa preensivo Assim, velho Calma Cadê ele, mano? Filho da mãe, velho Ele tá com peitoral de diamante Calça de ferro Ele tá com... Ele tá... Ele tá com capacete E aí, Bruno E aí, Bruno Meu Deus, ele tá com modo E aí, Bruno Nossa, eu tô cheio de item Eu acho que, Dione Ah, não, velho Vai, 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 vai Mata, 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 mata Boa, dropei Caramba Vamos, velho Ô, Bruninho Aí você não me ajuda, Bruninho Boa Meu Deus, velho O Bruno tava muito bem, mano Porque também não é difícil De bem não, né? Eu não conseguiria fazer porcaria nenhuma com isso Boa, velho Ô, Bruno Na moral, mano Você me salvou pra caramba agora, velho Na moral, mano Meu Deus do céu, mano Só força, mano Só força, velho Salvou pra caramba, velho De verdade, mano Um abração aí pra você, viu, mano? Tamo junto Ele tava numa vila na montanha, né? Esse cara vai falar, mano Nossa Que peça, então Calma Deixa eu ver Ele não sabe que o pai aqui é a respiração do sol, né? Gers, você tá ligado, né, mano? Ó, velho Os caras já tá Mano, eu vou precisar de respiração Bom Mas é que você nem clica contra mim, mano Então Se você me vê, você já corre, mano Tô falando sério Você matou meu parceiro, Bruninho, mano Ninguém matou meu parceiro, Bruninho, mano É isso Tô tentando juntou Mano, o cara não tá mandando uma dessa, mano Então, então cola aqui, Tuto Eu quero que você cole, mano Você vai ver Você vai ver a minha Nishirin de veneno aqui Pra você ver Cara, espero que isso aqui Mano Tipo assim, ó Eu não sei que se O modo de vocês Como é que tá, mano Mas o meu modo não Tô ganhando força, velho Piloto ganhando força É demais, mano Ah, não, velho O que que esses caras tão arrumando, mano Nossa, sangue de one repartido Ah, tá, não Eu acho que ele tá por aqui, então Você falou uma vila na montanha Interessante Calma Interessante Mano, o que que esse cara tá falando, velho Acho que esse... Mano Tuto, você já tá aqui Já tá indo pra trás de mim, mano Óbvio Ah, você não tá fazendo isso, Tuto Calma aí, mano Mas sabe que o objetivo aqui é muito matar você, né, Luizão Que tá perto de um rio aí Subindo nas árvores, né, mano Apertou shift agora Mano, esse cara tá me vendo, mano O que que tá acontecendo, velho Cadê esse cara, mano Eu sou o olho que tudo vê, mano E aí, mano Filho da mãe dali em cima Já vou pra cima, velho Mano, será que... Você veio pra cima Você não troca, mano Você falou o que eu tô dizendo Acho que é mais fácil você matar o musã do Kion, mano Filho da mãe Mano, o cara tá entrando na minha mente Com esses comentários, mano Aí não, velho Tá um musã aqui, então Espero que... Ourokodak, velho Tudo que eu não acho muito deles, cara Boa Eu tô muito triste por isso, mano Que eu queria muito chegar na respiração do sol, mano Beleza, mano Agora vai ser o momento que vai spawnar uns bichos, né, velho Vai spawnar os caras lá da respiração, né, velho Obrigado Ourokodak Esse cara vai spawnar tudo agora Boa Matei um musã É isso Boa Beleza Agora é nosso momento Nossa, trocou muito bagulho de musã, velho Boa Tá, eu... Mano, eu não morro pegando sol aqui, não, né, velho Morre Sim Até parece, né, mano Óbvio que não, né, mano Óbvio que não, né, mano Calma, eu preciso de um Ourokodak agora, velho Seria muito bom achar pra... Porque eu tô ligado que os Ourokodak estão rompando muita coisa, tá ligado, velho Vocês vão conseguir ficar muito forte, muito rápido também, mano Cara, eu tô com... Sabe como é, né, mano Sabe como é, né, mano É, eu é Mano, tá ligado, Tutu Vou falar um bagulho pra você, mano É... Não quero morrer o musã, velho E aí, Tutu? Juntou mais em mim, mano É incomplica, amigo Aí não, velho Toma porra, esse bicho é muito forte, mano Eu queria saber cadê o loot do Tutu, mano, agora, velho O que eu mais queria saber, velho Vou lá roubar Nossa, mano Tem uns afogados indo pra cima de mim, velho Filhos da mãe, mano Aí não, mano Calma Nunca vai saber onde é a mãe Cara, eu acho que eu vou tentar, tipo, rushar o máximo de modo que eu puder aqui Com isso aqui que eu tenho E já vou direto pro... Pro Dend, mano Que deve tá aqui perto Mas acho que tá aqui perto, velho Porque... Tem uma vila aqui Deve ser essa vila, talvez Deixa eu ver Olha lá, mano Dois Ourokodak Aí sim, mano Aí vai... Mano, acho que agora eu só vou... Tô indo aí Ah, não, velho Não, vem, vem Nem vem, mano Viaja não Olha os Ourokodak aqui é bom, hein, mano Nossa, mano Não tô tomando muito dano, velho Isso que eu tô percebendo aqui Bom, vamos ver, mano Vamos matar aqui o Ourokodakzão daquele jeito Beleza? Mano, acho que eu tô bem forte, cara Deixa eu ver Nossa, dropou muito Dropou muita coisa Dropou muita coisa Meu Deus, meu Deus, meu Deus Minha internet tá lotando Tô pegando Mano, vaza daqui, velho Vaza daqui, velho Vaza daqui, cara É respiração Só vaza, mano Nem cola, nem cola Mano, eu tô bem curioso pra saber O que que o Garcia tá fazendo Porque eu não vi ali uma vez Mano, tem um peitoral de diamante aqui Cara, eu tô tomando Cadê, mano? O que que esses caras tão fazendo, mano? Os caras viram meu peitoral aí Mano, nossa Aí não, velho Tá difícil me reestruturar Depois que eu morro Cara, bom Eu imagino Mas relaxa Eu vou acabar com esse nosso sofrimento agora Deixa eu só achar esse mundo Nossa, mano Eu vou fazer o meu modo aqui, velho Calma Deixa eu recuperar Mano, agora Agora já tá muito bom, mano Agora já tô indo muito bem aqui, velho Cara Pior que tá muito tranquilo De fazer os bagulhos, né, velho Não queria nem falar nada Luizão, corre, Luizão Fala pra você que tem um cara atrás de você, mano Mano, cadê esses caras? O que que esse cara tá fazendo, velho? Esse cara tá ligado bem, né, Luizão? Esse cara sou eu É o Bruninho O que que esses caras tá fazendo, velho? Calma, deixa eu ver aqui Expiração Boa Certinho, mano Certinho O que eu preciso, velho? O que eu preciso certinho, velho? Boa, mano Ai, ufa, mano Esse aqui já me deixa mais aliviado Que eu vou conseguir fazer os bagulhos certinho Boa Cadê o Oni? Caramba, mano Você fica desaparecendo pelo mapa, velho Mó raiva disso, mano Já tem que ter matado já faz tempo, mano Tá ligado, né, mano? Mas tá certo que eu parei pra formar, mano Calma, Mariana Mano, o pai O pai nunca Tá ligado? Mostra Deixa eu ver, mano Mano, já vou pro Lua Inferior E vocês, mano? Qual que vocês estão indo aí? Eu já tô na Lua Superior, mano Meu Deus, mano Não, calma Eu vou ter que ir pro End já, mano Não tem como, mano É muito difícil de craftar isso aqui, velho Caraca, mano Calma Deixa eu ir, mano Tô de mal Mano, pra seguir a expressão do Sol Precisa da Quarta Lua Superior, mano Eu não vou seguir isso Mano, é muito difícil Mas vamos lá, mano Eu já tô com o modo bom aqui, velho Pelo menos é o modo que eu achei da hora, tá ligado? Bom Tá pega Tá bravo Tá bravo, galera Sabe aí, Tutu? Eu dei um tapa na mesa aqui Fiquei muito apaixonado Meu Deus, mano Calma Eu acho que é pra lá, velho Beleza, tá Bom, vamos ver Meu Deus, eu não para de cair, mano Como assim? Tá lagando? Não, tô caindo no... Nesse negócio Ah, pode crer Bom, mano A meta agora é literalmente, rapaziada É tentar ir Pelo menos lá no... É tentar chegar no portal Porque eu já tô aqui, né? Olha, mano O cara já tá no portal, velho? Ótimo Nossa, que ferrou aí Ferrou pra casa Nunca, mano Deixa eu ver Deixa eu pular aqui Pá, ok Cara Eu acho que é ali, mano Eu acho que não tem outras opções, tá ligado? Então eu vou pra cá mesmo Cara, tomara que os caras não me encontrem, mano Porque se vocês me encontrar Provavelmente vão morrer, velho Eu não sei se eu tô com um modo muito bom, tá ligado? Bom, ó Qual que é o seu modo, Luizão? Mano Mano Não sei, velho Bem ruimzinho, mano Não sei, mano Não sei como é o modo Bom Vamos tentar a sorte aqui, velho Porque se não for Vou ter que pegar Tem olho do fim? Eu não sei Acho que não Droga Bom Provavelmente aqui Eu vou Diamante Olha, mano Os caras minerando, velho O bagulho tá sinistro Minerando, velho Eu tô pegando nos baús aqui de graça É mesmo? É, óbvio Mano, peraí Que droga é esse, mano? Tem que ir ali, filho Tem que ir ali, Fred Ah, achei já o negócio Mano Nem ferrando, velho Nem ferrando Os caras choram Chega aí no portal aí rapidinho, mano Só pra me testar um negócio Mano Eu quero ver muito saber Como é que esses caras estão, mano Mano Não é possível que Em nenhuma vez Eu não vou conseguir, tipo Chegar na Na strong E hold No end, pelo menos, mano Vai ser bem triste, velho Porque Na última vez Tu estragou meu sonho, tá ligado? Que foi do E eu nunca fiz isso, mano Bom Acho que não é aqui, velho Deve ser Acho que eu tô cavando errado Esse par, cara Tá, rapaziada Vamos continuar cavando aqui, mano Vocês estão o quê, mano? Uh! Peraí, gente Peraí, mano Brisei aqui, velho Achei um bagulho Tá Achei, achei Boa, boa Meu Deus Tá Mano, acho que eu vi O buraco de vocês, mano Tá O buraco do... Vai ficar usando nosso negócio Você não vai conseguir achar sozinho agora, então Ô, já de cara Meu Deus, pera Os caras tamparam aqui, velho Meu Deus Mano, vocês já estão aqui dentro, né? Filho da mãe! Meu Deus Que isso? Filho da mãe já tá aqui Boa, matei Mano, o cara spawnou um novo coisa, galera Não é aquele que eu tinha preparado a trap Meu Deus Mano, os caras... Mano Os caras estavam fazendo a trap, mano Meu Deus Por que que spawnou um novo, velho? Tava tudo preparado Filho da mãe Filho da mãe Meu Deus E aí, mano? Os caras vão juntar em mim, meu Deus do céu E aí, mano? Mano, cadê o Endedrago aqui, mano? Não sei, mano Meu Deus, eu tô... Mano, calma Eu preciso conseguir, mano Nossa, mano Meu Deus, velho E aí, moleque? Mano, eu vou morrer, velho Caraca, calma Calma Você realmente ousa chegar aqui No Ended, mano Pra enfrentar o meu pai dragão Boa Ah, mano Meu Deus Droga, velho Não vai fugir da minha nichirinha Eu tava voltando pro Endedrago, mano Cara, eu voltei com o meu city, mano Que doideira, mano Ah, velho Mano, você não tem ideia A gente já fez um monte de coisa de TNT É pra você morrer ali embaixo, velho Ah, velho Mas era aqui mesmo? Aham, literalmente Por que que sumiu a TNT, velho? É porque quando você... É porque, tipo, quando uma pessoa nova entra no Ended Os bagulhos renovam, tá ligado? Volta tudo... Essa área aí, tipo... Acho que de três pra cima Vamos ver assim Tipo, muda tudo Caraca, mano Vocês foram muito bem, velho Eu fiquei de cara, mano É, eu já te esperei logo ali, mano Falei, mano Aqui você não passa, mano Filhos da mãe, mano Os caras me mataram, velho Os caras estavam todos ali, velho É, mano Mas literalmente Esse foi o vídeo, mano Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Tamo junto E é nóis E é nóis